Pop Playtime 3 está entre nós, mano. Gostei um vídeo notícia, agora é 9h34 da noite, eu não sei se eu vou postar esse vídeo hoje mesmo, tarde ou amanhã. Tô até sem espaço no celular, comprei, tá? 2.2 gigas, é um jogo pesado, então, mano, vocês que tem Snapdragon 700 e tanto, talvez rode, Snapdragon 625, 695, já esquece, cara, o jogo não vai rodar não, beleza? Ó, vamos lá. Brilho tava 50, só deixei 60, quando eu abri o jogo, beleza? Idioma de áudio, português, idioma de texto, português e legenda, sim. O jogo tá dublado em português, beleza, galera? Tá custando aí, quanto mesmo? 26,90, vamos dar um novo jogo sem enrolação. 26,90, se eu não me engano. Estou no S23 com Snapdragon 8, G2 e 8 gigas de RAM, então, vambora. É que eu não consigo dormir. Calma, vamos ficar bem pessoal, eu prometo. A ventania sempre passa. Em algum momento. Cat Pat! Por favor, nos ajude a dormir, Cat Pat. Nós precisamos, Cat Pat. Por favor, nos ajude a dormir, dormir. Todos conhecem Huggy Wuggy e Poppy Playtime Mas suas crianças estão seguras com o último brinquedo da Playtime Co O que vocês acabaram de ver aqui são as Smiling Creators da Playtime Co Uma série limitada de desenhos pensada para celebrar o lançamento dos brinquedos de mesmo nome Mas ambos agora enfrentam a repercussão gerada por um novo membro importante do grupo Este é Catnep E como os outros da mesma linha você puxa o rabo dele e parece bem inocente Entretanto pais do país inteiro estão reportando que seus filhos estão passando por pesadelos estranhos E até violentos E ao lado deles seus pequenos e sorridentes bonecos Catnap Agora com o crescimento dessa controvérsia a Playtime Co anunciou o recall De todos os brinquedos do Catnap da linha Smiling Creators Sua imagem foi removida de todo o material promocional Mas o dano causado vai desaparecer fácil assim A causa exata desses incidentes ainda é desconhecida Só uma coisa parece assertivamente certa Suas crianças não estão seguras Com o Catnap Absurdo mano A Mob Games ela tem um time gigantesco né O Pop 4 vai lançar em janeiro agora 2024 Já já né mano Pouco mais de um mês em tanto Nossa O Pop 1 e 2 já tinham sido lançados Apesar de não colocarem as dublagens Porque ia ficar muito mais pesado o jogo O 3 veio dublado Então já tem a trilogia inteira pra Android Já tem pra PC Já tem pra Xbox Tem pra Play Tem pra Switch Tem pra tudo Né Eu não vi a opção de gráficos no jogo lá não né Será que tipo ele roda de acordo com o que o celular roda Porque meu celular ele roda no máximo Deixa eu ver Configurações Não tem opção de gráficos Mas acredito eu que tá no máximo Porque meu celular roda ok Vamos voltar aqui Deve ser igual ao 2 né E começou galera Gameplay Nossa tá lindo o jogo hein Claro que eles Merfa um pouquinho Pro jogo rodar em um celular né Porque ele é um jogão E o engine É E tal Tá ligado Lembrando que eu já zerei É Acho que pra onde eu vim É Lembrando que eu já zerei Ah real Sobe aqui em cima Eu já zerei o jogo inteiro Beleza No Xbox Series S galera Quem quiser ver a série Não deu nenhum lag até o momento De tudo que pareça Apulei errado Nossa Tá muito bem Aqui o jogo tá rodando liso Um celular com Snapdragon 8 Geração 2 Com 8 GB de RAM Beleza galera Tá rodando liso Aqui tá Eu acredito que o Snapdragon 845 Pra cima roda de bug Agora Em 700 e tanto Eu acho que já dá uns lags né Mas eu acredito que o jogo Tá bem otimizado Ah mano Porque O 2 Ele não é tão pesado assim Ele é bem mal otimizadinho né Pra celulares muito potentes tá Lembrando que o jogo Tá disponível pra iOS e Android Eu mesmo tô vendo o jogo Rodar muito bem aqui Aí pula Beleza Eu agacho Grab pack Esse vídeo vai ser bem curto Porque eu tô até sem espaço Cara E vai ser mais um teste Beleza Tá bem fluido né Agora a batalha com o catnap Deve tá meio difícil cara Porque no Xbox Já é meio complicadinho né Beleza Gente o jogo tá muito bonito Cara Na moral A versão de console que eu joguei Ela é meio escura né Claro que eu tô aumentando E tal Mas tá bem interessante Com os gráficos Beleza Sensacional mano Caramba velho Muito top galera Tô muito ansioso pro Pop 4 Tô muito ansioso pro Pop 4 também Olha o sangue Os detalhes Se você gosta de vídeos de Pop Playtime É o jogo ele tá meio Não tá A coisa mais fluida do mundo Mas ele não tá lagando Ele tá Pesado Tá ligado Caralho Os detalhes de sangue do jogo Tô percebendo bem agora Tá vendo Que ele tá rodando liso Mas ele fica um pouco pesado Em algumas áreas Mas eles devem lançar A atualização Beleza Mano Tá muito bonito Isso aqui velho Tira um pintola aqui Um print Não havia opção de FPS Nas configurações Nem nada Beleza Olha Deixa eu ver até de novo aqui É mas não tem como mexer em gráfico mesmo não Ele mexe sozinho aí Então beleza Ó O jogo tá muito bom O boneco aqui salva né Se tu morrer Troca um Nossa Eu nem pulei ali Não sei como caralho Eu não morri Ó o rabinho do catnap velho Bonitinho demais mano Ah ok Lembrando gente Isso aqui é um videozinho curto tá Não sei se eu vou trazer mais Como eu disse Eu já zerei o jogo No Xbox né Principal jogo off Opa Mano Mano Impressionante o gráfico velho Tá Muito bonito mano Porra Estou piscando aqui Tá muito bonito Velho Rodando liso Liso né Como eu falei cara Não tem como Eles podem otimizar o que for Mas Jogo pesado É jogo pesado né Nossa Lembra quando eu joguei a primeira vez Eu me buguei aqui Tem um lugar Aqui ó Beleza Fluido Fluido Zassu mano Sensacional galera Então não tem o que fazer né Opa Quando o jogo é muito pesado velho Eles podem otimizar até certo tempo Por exemplo Por exemplo O Islands of Lakes roda liso no meu celular Mas assim Meu celular é um celular gamer Tá galera Pra quem não sabe Então Não adianta chorar Infelizmente né Senão também o jogo não sai Pô Tá dubladaço aí Eu falei galera Fiz uns vídeos aí Com o Bubafante Pega na minha tromba Bubafante Beleza Nossa Tá sensacional isso aqui Na moral Muito muito bom galera Cara os detalhes de sangue Tá muito É porque eu acho que A versão de Xbox É bem escura Mas os sangues no chão Tão muito bem feitos Cara Eles deram um detalhe Muito top Ó o Wallizão safado aí Eu vou estar jogando Até o play care Tá galera Até dar um save lá Sem dar corte No vídeo até lá Eu quero um vídeo Bem fluido Beleza Então Vamos lá Aí a gente Vem pra cá Ó Agora Eu senti um Certo Ó Ó Ficou pesado Um pouquinho pesado Agora ficou um pouco Como eu falei Às vezes tu pode ter um android Mais Pica do mundo Mas É a otimização Mais sinta Rodando liso Agora só tem ele O berçário É sua igreja Seu campo de casa O que ele quiser Que seja Tá É melhor Você andar logo Vou manter contato Ah Só pra constar Meu nome é Ollie É um prazer Ah, ok, o feixe A gente gira pra cá Ah, tá, beleza Eu dei um cortecinho no vídeo aqui, eu me refutei Falei que não ia dar, mas dei Então o jogo Ele percebeu que o celular roda 100% Mas Vocês viram que, sendo bem sincero Dá um engasgo ou outro ali Bora pro play carry Normal tá gente, você pode ter o aparelho mais top do mundo E a questão de otimização Nem sempre é Android infelizmente ele não tem uma otimização nível iOS Ok? Mas como vocês viram Bem difícil o jogo dar uma engasgadinha A questão de, porra, meio segundo Segundo, segundo Então Vamos dizer que nesses vão assim Oito, nove minutos que eu tô jogando Porque tem a cancine, né O jogo tá rodando liso, tá Olá Eu sou a Maria É, eu sou a senhora Quando você olha o mundo hoje O que você acredita E é o mais preciso Eu perguntei isso certamente Dinheiro não caiu bastante Compreensão eu nunca consigo Fé Pois o homem como o homem A resposta é diferente E eu conseguia ver um pouco de verdade Mas acho que cada um vai esquecer Uma coisa séria Uma coisa simples Ó Momentos assim O jogo liso, liso Pode ver que Alta definição E eu tô usando aqui, ó Os Snapdragon que a gente tem Que é o processador que a galera mais curte Oito Gen 3 E vai lançar o Elite Ele só tá atrás do Gen 3 E não lançou o Elite ainda Que é um Snapdragon novo Então assim Cês tão vendo que até E tu nem precisa desse Snapdragon em si Tá Você pode sim Ter o Snapdragon 7 Gen 3 Sem focado em jogos O Snapdragon 865 870 888 E ele já roda a maioria das coisas da Google Play Tá, gente Nem sempre o celular em si é a otimização O Android é assim Tu pode pagar 100 mil Vai ter um jogo que vai dar uma engasgadinha Não é normal Se eu não me engano No console Até no console Que é feito pra jogar Pra rodar liso Que digo Ele dá uma engasgada ou outra Se eu não me engano Se eu tô enganando Eu não vou lembrar agora Porque eu jogo muito jogo E às vezes o jogo Eles não otimizam 100% né Mas aí Tá chegando nos 15 minutos Aqui o vídeo Quatro Quatroze minutos e quarenta Ó Tá vendo que o jogo Fica pesado Em certas áreas A batalha do CatNap Deve estar difícil né Apesar que Depois que tu aprende O padrão É mais de boa Ó Já voltou a rodar De boa Tá vendo Ó Você sente o peso né Tá vendo A movimentação Tá Boa E gente É isso Tá ó Salvando o jogo aqui O Oli liga pra gente Mas eu só queria Mostrar pra vocês mesmo O início de gameplay Bem rápido De Pop Playtime Capítulo 3 Pra Android A gente viu aí O joguinho celular Que top de linha Ok Eu tenho meu secundário Que é um S20 FE Mas ele tem o Snap 865 Ele deve rodar bacana assim também Ok Dá pra jogar Dá pra se divertir E tá lindo cara O jogo né A gente viu versões Como o do Real Play Studio Que era uma versão Que não é oficial Claro O gráfico um pouquinho a menos Do que esse aqui Mas cara A MOB fez um trabalho Majestoso E vamos ver se eles Otimizam mais o game Beleza Lembrando que não tem Pirataria no canal O link do jogo Pra comprar Vai tá no fixado Cerca de R$26 Só uns R$2 Mais caro que no iOS R$24 e tanto lá Então gente É isso Se você curte Mas com a Tior Conteúdo de terror Conteúdo aleatório Sobre games Fica por aqui Tá bom Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau